Música Nós estamos vivendo uma fase muito difícil, por isso a preocupação da Prefeitura Municipal de que todos os nossos servidores possam estar realizando o teste. Essa é uma forma preventiva, sabemos desse serviço que é essencial para o nosso município e que não podemos parar agora neste momento. Mas já tivemos os cuidados de isolar as pessoas que são de grande risco, que não podem estar trabalhando e as pessoas que irão continuar a trabalhar estão realizando o teste para que, se não estiverem com a doença, eles possam continuar trabalhando. Estamos providenciando já todos os equipamentos de proteção, já estamos agora com os protetores visuais para que os nossos trabalhadores possam estar mais protegidos. Juntos nós vamos vencer esse vírus. É o nosso trabalho, é o trabalho de toda a população. Unidos nós vamos vencer. Juntos nós vamos vencer. Juntos nós vamos vencer.